E aí família, saudações rubro-negras a todos vocês, tamo por cá na TV Arena, trazendo mais informações do Vitória pra vocês e curtam o nosso conteúdo, espalhem nos grupos compartilhando e se inscrevam na TV Arena, tamo na luta pra chegar a 5 mil inscritos e eu conto com você, muito obrigado por tudo. E amigos, Campeonato Baiano Sub-20 começou e o Vitória estreou brocando, goleando por 6 a 0, Vitória goleou o Atlético de Alagoinhas, os 3 primeiros gols que eu me lembre, que tem gol demais, o primeiro foi do Samuel que fez 3, o segundo foi do Luiz Miguel e o terceiro foi do menino Fábio Soares, a partir do terceiro gol teve narração, porque teve um problema na transmissão da TV Vitória, mas curta os gols rubro-negros na voz de seu amigo aqui, se liga aí. Os dois primeiros gols, uma boa bola enfiada para o lateral direito, o Matheus e Samuel fez o primeiro, isso logo no começo do jogo, na sequência vocês vão ver mais uma vez o Vitória chegando pelo lado direito, Fábio ganha na velocidade, toca pra trás, Luiz Miguel faz o segundo, a partir de agora a gente já tem narração, confira a narração de Góes. Mas na maioria das vezes ele passa, segue Góes. Ou ele de novo aí, pé direito, bateu pro gol, 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 é mais um gol rubro-negro na toca, é de Fábio Soares, camisa 11, tava merecendo, e o Vitória vem em velocidade com Davi Menino, bola na direita pra Brian, cruzamento, vamos ver, olha o quarto, Samuel, é mais um gol rubro-negro na toca, Samuel, ele é artilheiro, é matador, presença de área garantida de gol, jogada na direita do Brian, cruzamento na área, Samuel, sobe de cabeça, testa, testa pro gol, sem chances pra o arqueiro do Carcará defender. Afasta mais uma vez o Renato, recuperação bacana, bacana do Hugo, em velocidade, ele avança, o camisa 20 rubro-negro entrou a fim de jogo, botou bola na trave, ele dá esse toque de velocidade, bola no meio pro Fábio Soares, devolução bacana pro Hugo, é a chance do quinto cruzamento, olha o gol, gol, é do Vitória, é gol de artilheiro, é gol de Samuel, camisa número 9, daí o Alisson Soares, passe na esquerda pro Davi Menino, ele domina, gira, traz pro meio, tem a opção de bater pro golaço, gol, é do Vitória, e que golaço do Davi Menino, jogada pessoal, ele agradece aos céus, que beleza de gol, dominou, limpou, bonito, arrumou espaço, chutou no ângulo superior esquerdo, o goleiro se chicou. Goleada rubro-negra, que garantiu os três primeiros pontos no Baianinho Sub-20, o Vitória que pega agora o Vitória da Conquista, domingo que vem, lá no sudoeste do estado, jogo fora de casa, que o Vitória precisa vencer pra continuar no G4 do Baianão Sub-20. Beleza? Até já, daqui a pouco eu volto trazendo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho